Em 2008, eu recebi um disco de uma cantora chamada Ana Paula Lopes. Era um bom trabalho, mas o que mais me chamou a atenção foram quatro composições de uma menina chamada Juliana Echel. Mais tarde, eu vim a descobrir que a Juliana também era cantora e estava preparando o primeiro disco solo dela. Juliana Echel, o disco, saiu em novembro de 2009. É um trabalho que chama a atenção por vários motivos. Primeiro, pela qualidade das composições. Segundo, porque a Juliana é uma cantora que sabe colocar a emoção em cada sílaba que canta. Terceiro, porque ela sabe encontrar o meio termo entre essa MPB que flerta com a música eletrônica e essa interpretação mais tradicional. A música mais bonita eu fiz pra você E não é essa a música mais bonita eu fiz pra você E não a moça mais bonita eu guardei pra você Mas ela fugiu por entre as horas, por entre os fios silenciosos do teu próprio cabelo Você começou a cantar por causa de Kramer River. Me conta um pouco dessa experiência. Eu tinha acho que uns 10 anos e estava assistindo a Sessão da Tarde e estava passando um filme muito legal que chama The Girl Can Help It. E daí tinha uma cena que entrava o personagem bêbado dentro de um apartamento, cambaleando Procurava um disco na estante, tirava o disco da Julie London Colocava o disco pra tocar e era Kramer River E daí a Julie London aparece como um fantasma no apartamento E eu achei aquilo incrível, assim E essa música ficou ecoando na cabeça e eu falei, puxa, eu podia ser cantora, né De Kramer River Pra você pegar uma carreira, tentar uma carreira, o que aconteceu nisso tudo? Pois é, eu acabei fazendo artes plásticas, me desviei indiretamente da música Continuei ligada, de certa forma, porque eu estava sempre em contato com alguma banda Tentando fazer algum projeto, mas nunca me imaginei numa carreira O que aconteceu exatamente, eu não sei Porque tudo o que eu vivi nesse processo da música foi muito natural E eu não pensava muito no que estava acontecendo De repente eu percebi que a música era parte da minha vida E que eu devia voltar e que isso ia tomar muito tempo E, enfim, era importante demais pra ficar em segundo plano Compor também é importante? Ninguém falou pra mim, puxa, você devia compor porque é legal compor Ser cantora não é o suficiente hoje em dia Não vivi isso, eu comecei a compor porque as ideias surgiram, as melodias surgiram E quando eu vi eu estava compondo E eu sempre perguntava pros músicos O que vocês estão achando, e é interessante isso E eu fui vendo que as pessoas gostavam muito do que eu estava escrevendo E do que eu estava compondo Então foi aí que eu percebi que aquilo valia a pena Pra fazer letra você tem alguma inspiração? A maneira como eu componho é muito errática Não existe um momento de compor Eu tenho uma ideia, alguma coisa que eu vejo, alguma experiência que eu tive E, de repente, as palavras e uma primeira frase melódica surgem, assim, quase que instantaneamente juntas Nunca tive uma ideia de uma letra sozinha e depois musiquei O que me chama a atenção no teu disco é que ele encontra um meio termo saudável Entre essa MPB moderna, que ali é MPB e música eletrônica Com essa linguagem mais tradicional Como é que foi pra você encontrar essa linguagem, encontrar esse meio termo? Eu acho que eu tenho as duas coisas muito vivas dentro de mim O tradicional e o contemporâneo Então eu percebo que eu tenho referências musicais super tradicionais Então, por exemplo, Chico Buarque, Cartola, sambas antigos, jazz, Julie London e tal E tenho referências muito contemporâneas de gente que está produzindo música agora A maneira que eu achei de unir essas duas coisas foi me cercando de músicos e de pessoas Que também compreendessem e gostassem desse balanço entre as duas coisas Quem, por exemplo? Eu acho que os produtores do disco, o Gustavo Ruiz e o Dipa, foram pessoas que passeiam também As referências musicais também passeiam pelo tradicional e pelo contemporâneo Primeiro, gostaram muito das composições E conseguiram levar essas composições para um universo mais contemporâneo Com as sonoridades que eu tinha na cabeça e que eu imaginava para as músicas No teu caso, eu trabalho com os produtores Você joga tudo na mão deles ou existe uma conversa? Não, existe uma conversa plena, assim, constante Na verdade, os arranjos foram feitos sempre a seis mãos Sempre os três estavam juntos e pesquisando sonoridades E falaram, não, mas e se a gente mudasse o ritmo dessa música? E se a gente mudasse a harmonia? Se mudasse... Sempre... A gente sempre fez tudo junto Nenhuma coisa ditatorial, eu sou o produtor ou... Não, pelo contrário, eu acho que o que valeu na produção desse disco Foi o desapego nas ideias Então teve músicas que tiveram três, quatro arranjos Então, ah, isso não deu certo Não é a cara dessa música A gente abandonava e partia para outra ideia Então o disco está saindo por uma fábrica de CDs Ou seja, ao invés da via normal De uma gravadora ou de uma distribuidora Para você foi a melhor solução? Eu estou muito feliz com a solução O acordo que se chegou no final foi muito interessante para mim Porque eu me sinto autônoma e livre Que eu acho que é uma coisa importante para mim Tem a ver um pouco com a minha personalidade E estou num excelente esquema de distribuição Me sinto super à vontade com isso Lógico que gravadora é muito bem-vinda Mas eu optei por um caminho independente E estou feliz com ele Obrigado, Juliana Com vocês, Juliana Kel O que eu posso fazer Se a vida me devolve pra você Me devolve pra essa verde de varanda Me devolve pra essa ilha de sossego